Fernando, muito obrigado pelo convite que a Samrush fez para participar nestes webinários em português. É uma honra e um prazer estar a partilhar conhecimento convosco. O tema de hoje é Video Marketing. Eu trabalho na área de Video Marketing já há vários anos, bem como na área do Marketing Digital. Publiquei recentemente um livro, o Marketing Digital 360, disponível em português. E por isso o foco de hoje será a área de YouTube, por isso é que estamos aqui neste cenário do YouTube. Vamos falar muito de YouTube, porque Video Marketing, temos que falar do YouTube, é das ferramentas de vídeo mais poderosas, mas cada vez mais o vídeo passa por outras plataformas também. Outras plataformas estão a ganhar terreno. E por isso vamos falar do YouTube, de outras plataformas, de Vídeo Céu e como é que podemos em conjunto ter aqui uma boa estratégia de Video Marketing. Tal como o Fernando referiu, vocês, eu tenho aqui o chat no outro monitor que estou a acompanhar, eu vou fazendo a exposição, vou fazer algumas perguntas diretamente para vocês, portanto aqui em vídeo, para as quais eu depois peço a vossa resposta no chat para interagir convosco e para vos conhecer melhor. E vocês também podem ir fazendo perguntas, eu vou respondendo na hora, bem como no final haverá momentos para perguntas e respostas. Eu vou passar aqui para o modo de slides. Este é o nosso primeiro slide de hoje, que este botão simboliza a nossa conquista não do espaço real, mas do espaço digital, através do vídeo. É esse o nosso desafio. 2015 vai estar muito marcado pelo vídeo, como 2014 já esteve. Aquilo que eu vejo da experiência que eu tenho na área da formação e consultoria em empresas, é que a maioria dos negócios não está a apostar no vídeo como deveria. E portanto acho que há aqui um potencial muito grande de poderem produzir vídeos e apostar no vídeo. E vamos ver aqui algumas ferramentas que podem utilizar. Existem muitas mais, podem depois perguntar para efeitos específicos que ferramentas é que são recomendáveis. E também eu partilho com muita frequência. Criei uma página recentemente, é um projeto sem fins lucrativos, chama-se Video Marketing. Uma página no Facebook, podem pesquisar por facebook.com.br. videomarketing.pt. E eu partilho lá todos os dias imensas dicas interessantes, desde GoPros, desde acessórios, desde software, desde compros e vídeo. E portanto podem-se tornar fãs desta página que têm imenso conhecimento. Sobre o Video Marketing é incontornável o YouTube. O YouTube tem mil milhões de utilizadores únicos mensais. Em termos de utilizadores únicos mensais está, segundo algumas referências, isto é discutível, mas algumas referências está à frente do Facebook, não de utilizadores, mas de utilizadores únicos mensais. Isso percebe-se muito bem. Muito bem. Porque o YouTube é transversal a todas as redes sociais. Está em televisões, está em smartphones, está em todo lado. E é o nosso segundo método de pesquisa. Portanto, temos que apostar muito no YouTube. Apesar de Facebook Vídeo, é certo que tem ganho cada vez mais de terreno e temos que apostar muito nesta informação. Depois temos o Vimeo, uma plataforma de vídeo mais específica. Normalmente mais para profissionais de vídeo que utilizam por ter funcionários específicos, mas também é interessante poderem apostar no Vimeo se acharem que essas funcionalidades acrescentam valor. O Instagram, muito importante. Acabei de partilhar no meu Instagram um vídeo que fiz rapidamente aqui do webinar. Portanto, podemos fazer vídeos até 15 segundos. Agora, com a novidade que fica em loop, tal como o Vine. O Vine, a diferença, uma das diferenças, existe mais, é que podemos fazer vídeos até 6 segundos, ficam sempre em loop. E tem uma outra particularidade, reproduz automaticamente. O Vine é do Twitter. Portanto, se vocês gravarem com a aplicação Vine, que eu recomendo que instalem e partilharem no Twitter e no Vine, automaticamente reproduz, podem fazer o embed desse vídeo de 6 segundos e colocar no vosso website. Já agora sobre o Vine, na página anterior que eu referi, na vídeo marketing, tem lá uma coletânea de Vines. Eu arrisco-me a dizer que é o melhor Viner do mundo. Ele tem vídeos 6 segundos simplesmente impressionantes. E eu recomendo que vocês visitem, porque será difícil parar de ver aqueles vídeos. Para quem achar que 6 segundos é pouco, o exemplo que está naquela página é muito interessante. Eu já agora gostaria de perguntar, e gostava que vocês respondessem no chat, quem nos está a acompanhar neste momento, quem é que tem um canal do YouTube ativo e com o canal do YouTube ativo é que publica pelo menos um vídeo por semana. Portanto, eu queria que me respondessem a dizer sim ou não, para saber se vocês têm ou não um canal ativo do YouTube. Portanto, eu vou vendo aqui as vossas respostas também para perceber se vocês são YouTubers ativos, se não são, em função da publicação que vocês fazem semanalmente. Digo que semanalmente é quase como perguntar se vocês têm um blog. Se vocês têm um blog e não publicam todas as semanas, não têm um blog ativo. Portanto, não é muito interessante. Continuando, temos também agora o Twitter, que no Twitter já era possível partilhar links de vídeos do YouTube, que ainda é possível, naturalmente, mas agora no Twitter vocês conseguem carregar diretamente vídeos do vosso smartphone para a aplicação. A versão desktop não deixa para já, pelo menos, mas resolvem-os com muita facilidade. Que é como no Instagram e como no Vine, que já agora vou-vos explicar como faço. No Twitter vocês podem carregar os vídeos que estão localmente no vosso smartphone e carregam para o Twitter. No Instagram, o que eu faço é, no caso do Android, se for só com 16 ou 15 segundos, para praticar um vídeo curtinho e depois partilho esse vídeo no Dropbox, vou ao smartphone e consigo carregar. Há aqui um pormenor. Aquilo que eu costumo fazer, e não há pouco tempo, produzi um vídeo de um minuto, era um vídeo promocional, o cortei em pequenos blocos, houve outras partes que eu juntei e depois de produzir esses vários blocos de 15 segundos para ir publicando regularmente, o que eu fiz foi ao Adobe Media Encoder, o Adobe Media Encoder faz parte do Adobe Creative Suite, e podem converter um vídeo que vocês têm em Full HD para a resolução que vai funcionar no Instagram e no Vine. Podem passar para a resolução, por exemplo, 640x640, uma resolução bem inferior ao Full HD, para ficar quadrado, porque se vocês partilharem um vídeo em 16x9, que é o caso do HD, do HD Ready, do Full HD, ele vai ficar cortado. Portanto, vocês devem editar o vídeo, devem o converter, para que ele possa ficar um quadrado. Para isso, ou convertem no Adobe Media Encoder, e ele passa para esse formato, ou então no Adobe Premiere ou qualquer outro software, abrem um projeto com um quadrado, coloca lá o vídeo e fica com barras pretas, ou preenchem-se as barras pretas superiores e inferiores com o tipo de informação. Portanto, é importante que vocês convertam ou criem vídeos especificamente, nativamente, para Instagram e para bem, ou então que os convertam, se já têm alguns e querem aproveitar para vídeos promocionais, vídeos que foram produzidos em computador, fazem este modo. Se tiverem no iPhone ou no iPad, passam para Dropbox, no Dropbox passam para o vosso dispositivo, têm que o mover e depois daí carregam. Neste caso, no Android acaba por ser bastante mais prático. Depois temos também os vídeos do Facebook. Os vídeos do Facebook são muito importantes também, eu vou já mostrar um exemplo, uma imagem a seguir, porque têm um alcance muito grande. Se carregarem um vídeo diretamente numa página Facebook, eu volto já, aliás, já este slide atrás, queria mostrar este, como podem ver aqui neste slide, este é um exemplo de um vídeo que carregando um Facebook e que no final a pessoa pode voltar a reproduzir este vídeo, ou então pode saber mais, através de um call to action. Ou seja, só nas páginas, não em perfis, podem carregar um vídeo e aparece um botão para baixo a dizer call to action, ou chamada para a ação, onde podem colocar o link que vocês querem remeter, para canalizar tráfego, por exemplo. Só para terem uma ideia, com muita frequência, nesta minha página Facebook, vascomarcos.net, eu carrego vídeos, é uma página que não tem até muitos fãs, tem poucos fãs, cerca de 4.500, e que ao final de alguns minutos ou uma hora, eu consigo um alcance de 4, 5 mil, 6 mil pessoas com frequência. Mínimo 2, 3 mil pessoas consigo, portanto, com vídeo. Ou seja, é de longe o conteúdo que eu consigo mais alcance de longe. É claro que nós não devemos só publicar vídeos, devemos publicar imagens, links, etc. Porque uma coisa é o alcance, outra coisa são as visualizações, outra coisa são as conversões. Mas, para alcance, é muito bom. Entretanto, eu gostaria de voltar aqui a perguntar, eu não obtive respostas, ou pelo menos não estou aqui a ver no chat. Eu queria perguntar quem é que tem e quem não tem, portanto, podem dizer sim ou não, se tem ou se não tem. Queria por-te saber quem é que tem um canal de YouTube ativo. Um canal de YouTube ativo, um canal com pelo menos uma publicação por semana. Eu gostaria de saber se tem ou se não tem. Portanto, gostaria de saber qual é a vossa posição em relação a isso. Voltando ao slide anterior ainda. Também é muito importante, no área do vídeo, cada vez mais, transmissões em direto, como estamos a fazer agora, com o GoToWebinar. Poderia ser com qualquer outra ferramenta, existe imensa, esta é muito interessante, mas poderiam fazer também com o Ustream e Livestream, ou, também muito interessante, com os Google Hangouts, que é uma ferramenta gratuita, que está integrada com o Google+, e com o YouTube, ou também, é uma que eu costumo utilizar para transmissão de eventos, quando faço um evento presencial, utilizo o YouTube Live Events, muito bom para céu, muito bom mesmo. Para isso, tem que ter uma conta do YouTube validada, portanto, há aqui dois níveis de validação numa conta, que, aliás, eu posso-vos mostrar, posso-vos mostrar isso, precisamente, aqui no meu canal do YouTube, eu vou passar aqui para o desktop, e vamos aqui, vamos às definições, eu vou-vos mostrar aqui as definições, e vou-vos mostrar dois passos que têm que fazer, portanto, eu vou aqui às funcionalidades adicionais, e, como podem ver, a minha conta tem estes símbolos verdes, significa que ele está em conformidade, portanto, podem colocar full screen no vosso vídeo para verem melhor. O que vocês devem fazer é, no vosso caso, deverão ter, provavelmente, uma validação feita. Ele pede para fazer uma validação, é aqui neste painel que pede. Aliás, se vocês, eu tenho aqui o link, se vocês acederem a youtube.com barra features, features de funcionalidades, em inglês, features, eu até posso colocar no chat para vocês clicarem, portanto, se vocês clicarem nesse link, vão ter, precisamente, aquilo que eu estou a mostrar agora, e podem-me acompanhar. E aquilo que vocês podem e devem fazer é, primeiro, validar o canal, para isso, ele vai enviar uma SMS para o vosso smartphone, para o vosso telemóvel, e faz essa confirmação. Esse é um nível. Um outro nível é vocês ativarem, para serem youtube partners, aqui aparece em português sócio confirmado, não é aqui a tradução mais correta, mas é youtube partners. Vocês, para serem parceiros de youtube, neste momento, basta que ativem um anúncio em um dos vídeos, e, a partir daí, passam a ter, então, os youtube live events, que era o que eu estava a referir há bocadinho, que é diferente de Hangouts. Há uma grande confusão, estas duas ferramentas, são ferramentas muito diferentes, as duas têm objetivos muito distintos, mas muito interessantes. Portanto, Hangouts, quando nós fazemos entrevistas com várias pessoas, se querem transmitir um evento, vão fazer uma formação presencial e querem ainda transmitir em direto para todo o mundo, os youtube live events são muito mais poderosos, muito mais profissionais, técnicos, mas também requerem mais configuração. E podem ligar a várias ferramentas. Portanto, recomendo muito os youtube live events com muita frequência. Acontece-me que vou fazer um evento, dou-vos um exemplo, vou fazer um evento em Lisboa, Portugal, na próxima segunda-feira, portanto, dia 23, em Lisboa. Portanto, vai ser às 18 horas de Portugal. E este evento vai ser transmitido em direto. Podem ver no meu Facebook, tem lá informações, se quiserem, pesquisam-me por... Podem ir ao meu site, vascomarres.com, e tem lá uma publicação, em que vocês podem ver lá como se inscrever, é gratuito. E podem ver como é que vai funcionar esta tecnologia. Vamos levar uma câmera em algum equipamento e transmitimos em direto e as pessoas podem interagir também. Tem mais qualidade, não tem as limitações que tem o Hangout. Portanto, é muito interessante. E o que ocorre é que, quando nós criamos um evento no YouTube, o YouTube deixa criar este tipo de eventos, vamos googlar logo de seguida e aparece aquele evento, já com a imagem de miniatura, que é uma das vantagens. Os eventos do YouTube, live events, deixa colocar a imagem de miniatura e os Hangouts não deixa. É uma grande limitação se vocês vão fazer eventos à distância. Estou-me a lembrar de um outro exemplo, por exemplo, Social Media Day 360. Vou-vos mostrar aqui a página. Foi um evento que fizemos no ano passado. O Social Media Day é o Dia Mundial das Redes Sociais, que ocorre, vou-vos mostrar aqui, ocorre no dia 30 de junho. E nós fizemos no ano passado totalmente online. Vocês podem ver aqui, estão as gravações todas. Fizemos tudo com Hangouts. Foi fantástico, correu lindamente. Como estão a ver aqui, tínhamos vários painéis. E, portanto, correu lindamente com Hangouts. Para este caso, é recomendável. A única desvantagem que nós vimos é que, como criamos com antecedência, os vídeos que nós colocávamos que iam começar, quem vinha aqui não aparecia nada. Aparece cinzento. Portanto, não é muito interessante. E no Google também, enquanto não começa, aparece cinzento. Não é muito interessante. Já o YouTube, live events, deixa colocar imagem. Mas, neste caso, não deixa fazer entrevistas. Faz um streaming do evento, como o canal de televisão. Portanto, tem essa particularidade. Tanto um como o outro é muito bom para a SEO, porque mal publicam essa informação. Ela aparece logo no Google. Portanto, é uma aposta muito, muito interessante. E a melhor notícia é que é totalmente grátis. E, portanto, não tem limite de pessoas que estão a ver. O Hangouts tem limite de oito horas, mas o YouTube, lá em frente, tem um limite muito maior de transmissões. Mas, será mais que suficiente algumas horas? Agora, apresento-vos aqui o resumo. Também está na tal página Facebook que vos mostrei inicialmente. Está a imagem completa. Este é o resumo. Eu até vou sair da frente. Vou-vos mostrar aqui o resumo completo. Eu gosto muito desta infografia porque resume muito bem aquilo que nós podemos fazer em vídeo-cell. São imensas coisas e não está aqui rigorosamente tudo. Mas, como podem ver, temos dentro da autoridade ramifica... Eu até vou ativar aqui o marcador para com mais facilidade conseguir. Então vou colocar aqui... Vamos colocar preto. Talvez seja melhor. Ok? Como podem ver aqui, a autoridade ramifica no canal, no próprio título do canal, nas keywords do canal, na descrição do canal, nas listas de reprodução. Temos o número de subscritores que também pesa muito no canal, o número de visualizações total, total de vídeos, a atividade do canal, a frequência de publicação de vídeos, a regularidade com que publicam vídeos, a sua qualidade. Estão a ver aqui o atrativo de thumbnail. Portanto, vocês poderem colocar um thumbnail. Já agora, só quando vocês ativam o canal, com aquela validação de telefone, que eu falei a bocadinha, conseguem colocar thumbnails personalizados. O que é interessante, explorar essa funcionalidade. Depois, dentro das keywords, temos a transcrição, que se pode fazer automaticamente, as notas, as palavras-chave, a descrição, os links que vocês colocam na descrição, o próprio nome do fecheio de vídeo que carrego, embora não seja assim muito relevante, mas tem peso. Portanto, temos muitos fatores. E depois, temos aqui na parte de baixo, ainda desta apresentação, o que as pessoas partilham nas várias redes sociais. Se estão a fazer embed em vários sites, que autoridade tem esse site que faz embed? A retenção das pessoas, se estão a ver 25%, 50%, 75% do vídeo, ou se vêem todo. Portanto, daí vocês, o vídeo, quanto mais curto, mais fácil é reter. Quanto mais longo, mais difícil é reter. O número de visualizações e como está a crescer esse número de visualizações, o número de pessoas que gostam, que não gostam, os comentários, a densidade dos comentários, favoritos, etc. Portanto, tem aqui neste gráfico que resume tudo e que eu passei aqui para um slide em texto, para vos explicar melhor também cada um destes fatores. E, portanto, um dos primeiros fatores é o título. E o título, vocês podem colocar um título mais genérico, um título mais específico, ou um mix. Por exemplo, um exemplo, podem colocar Photoshop como mudar fundo a uma foto. Este é até um exemplo de um título, de um título de um vídeo, que publiquei no meio de tantos outros vídeos e que só este vídeo teve 150 mil visualizações, só no YouTube. E foi precisamente este título, Photoshop CS5 ou CS6, foi a versão que usei na altura, já tem alguns anos este vídeo. Photoshop como mudar fundo a uma foto. Portanto, temos por um lado uma keyword genérica, Photoshop, e depois temos uma keyword, uma frase específica. E fazer este mix no título pode ser interessante. Claro que o número de visualizações influencia, não só o número de visualizações acumuladas, mas a taxa de crescimento de visualizações, se ela está a crescer muito depressa, o YouTube começa a entregar mais vídeos, se começa a abrandar, ele começa a entregar menos, por mais visualizações que tenha. Portanto, tem a ver com a viralidade, entre aspas, que este vídeo está a ter. E portanto, uma coisa interessante é vocês conseguirem dar um boost inicial, que vai ajudar a tornar exponencial esta divulgação. Este boost inicial é potencializado quando um canal tem muitos subscritores, quando vocês partilham em várias redes sociais, partilham por e-mail marketing ou por qualquer outras vias. Depois, a porcentagem do vídeo que é visto é muito importante, como referi a um bocadinho, isso podem ver na analítica do vosso canal no YouTube. Lá tem toda essa informação sobre o vosso canal. Depois também as partilhas que são efetuadas nas várias redes sociais, os likes, os favoritos e os comentários que são feitos nesse vídeo. Naquele exemplo que eu vos dei, desse tal vídeo com 150 mil visualizações, ele tem 200 ou 300 comentários, tem imensos comentários. Eu respondi a todos, portanto, foi também um dos fatores que fez com que ele crescesse. Os comentários, é importante também a densidade desses comentários. Portanto, não é um gostei, olá, mas sim, se houver algum tipo de densidade, algum tipo de conversação, isso é valorizado. E, portanto, o título não é tudo, como podem ver. Há aqui um conjunto, portanto, o engagement, o envolvimento nas redes sociais, na própria comunidade do YouTube, tem um impacto muito grande. É muito mais do que o título. Naturalmente que, como em tudo, o conteúdo é importante e a sua relevância, por isso é que vocês produzirem vídeos que é útil ao vosso público. Ainda há pouco tempo, esta semana, no Facebook, vi alguém que publicou informação sobre o seu canal do YouTube, com ganhos bastante consideráveis, através de anúncios. E toda a gente impressionadíssima e perguntou como é que ele fez aquilo. Ele disse, nada de especial, eu todos os dias publiquei um vídeo de coisas que eu acho que era interessante, tutoriais sobre os mais diversos assuntos relacionados com o mundo digital. E, portanto, nada de especial, mas reparem, todos os dias publicar um vídeo com um tutorial, leva-nos algumas horas todos os dias. E isto, nem toda a gente está disposto a investir este tipo de tempo, porque não há resultados garantidos, ainda por cima, não é? Mas ele, após algum tempo, alguns longos meses de trabalho árduo diariamente, obteve resultados interessantes em publicidade. Depois, é importante a descrição. Na descrição há aqui várias táticas que podemos ter. E nessas táticas podem ser, por exemplo, vocês colocarem o resumo desse vídeo. É uma das coisas que, sempre que possível, nós fazemos. Fazemos um resumo daquele vídeo, daquele webinar, daquele handout, colocamos ali, em menos de linhas. Podem colocar outro tipo de informação, baseada em keywords também, com as ferramentas de keyword research que, provavelmente, vocês já conhecem. É igualmente válido. Uma coisa que eu faço sempre, mas que não vejo muito, é colocar um link na descrição, mas com o HTTP. Ou seja, entre vocês colocarem um link, por exemplo, www.vascomarques.com e colocarem um link, http.vascomarques.com, vai uma grande diferença. Porque no YouTube, sem o HTTP, não é clicável. Isto faz toda a diferença. No desktop, e imaginem no mobile a diferença que faz. Porque no mobile, fazer copy-paste, estão a ver o filme que é. Bem mais complicado. Portanto, colocar um link é muito importante. E a prova disso, no meu Google Analytics, eu vejo o tráfego que eu obtenho de redes sociais, de social media, neste caso, e de YouTube é bastante considerável. Tenho imensos vídeos no YouTube, no meu canal, cerca de 900 vídeos, quase um milhão de visualizações, e é bastante considerável o tráfego que eu obtenho através da descrição. E é um tráfego de qualidade. Quando eu digo qualidade, tem comportamentos mais interessantes que o Facebook, porque é um público que está mais fidelizado, só procura de mais informação, tem uma taxa de abandono inferior, taxa de permanência, mais páginas vistas, etc. Portanto, é um público de muita qualidade, o YouTube. Depois, a quantidade de embeds, de incorporação, que esse vídeo vai ter em sites de terceiros. Portanto, fazem um tutorial, que é interessante, e terceiros começam a partilhar nos seus sites, nos seus blogs, isso para vocês é excelente. Vai dar autoridade àquele vídeo, e aquele vídeo passa a ter mais relevância na pesquisa do Google e na pesquisa do YouTube também. Em que página é que também estão os links dos vídeos? E já agora, aqui uma outra coisa. Vocês fizerem embed no vosso site, e depois forem à descrição do vídeo e colocarem um link direto onde está esse embed, sim, em termos de autoridade, é muito bom, porque estão a dizer ao Google e YouTube que aquele site é vosso e que aquele vídeo é vosso. Porque vocês fizeram esta validação cruzada. Para ser, é muito bom. Depois, a regularidade do número de vídeos, por isso eu cá um bocadinho perguntei, mas ninguém me respondeu. Eu não sei se, Fernando, se as pessoas conseguem, neste momento, partilhar nos chats. Se calhar não, como ninguém me respondeu. Ou estão muito atentos. Sim, ou não conseguem mesmo. Você pode ficar na janela perguntas, não no chat. Ah, ok. Estou no separador chat. Então não é... Ah, ok. Questions. Ah, ok. Ok, ok. Tenho aqui uma resposta. Será isso? Acho que tenho aqui uma resposta. Ok, questions. Muito bem. Portanto, aquilo que eu estava a perguntar há bocadinho, quem tem, tem aqui uma pessoa a dizer que sim? Já agora deixem ver quem é. É o Rafael Santos. Portanto, ele respondeu que sim, que tem um canal do YouTube ativo. E que, portanto, publica vídeos regularmente. Isso é fundamental. Muitas vezes nas informações pergunto quem é que tem um canal do YouTube. Algumas pessoas têm. Quem é que publica regularmente. Isso já é outra conversa, porque exige algum tempo de publicação. Mas eu vou-vos dar aqui algumas indicações para produzirem vídeos rapidamente. Quanto mais subscritores têm um impacto grande. Não é por acaso que todos os YouTubers profissionais, ou num dia profissionais, ou que levam um bocadinho mais a sério o YouTube, reparem que no final do vídeo apelam sempre para... Subscrevam o meu canal. Dizem mesmo no vídeo que subscrevam o meu canal. Na descrição também dizem que subscrevam o meu canal. E muitas vezes têm notas, links no próprio vídeo, para subscrever o canal. Ou então no final do vídeo, aquilo que se chama o outro, ou o intro, que é a introdução, e ao outro, que é no final do vídeo, tem para ver vídeos relacionados, e tem para subscrever o canal. É um vídeo que fazem à parte e depois colocam links com notas. E, portanto, fazem sempre essa aposta. Porquê? Quanto mais subscritores, quando vocês caigam o vídeo, eles são notificados. Portanto, têm um boost inicial maior. E dão-vos mais autoridade para a céu. Por isso é que é muito importante o número de subscritores. Acontece é que ganhar subscritores no YouTube é um trabalho árduo. leva o seu tempo, tirando casos de grande sucesso, como a Porta dos Fundos, e outro tipo de projetos com milhões de visualizações e de subscritores, que são um exemplo de casos de sucesso, que também trabalharam muito e muito bem. Depois, adicionar uma playlist também é um fator muito importante. Portanto, terceiros, adicionar o vosso vídeo a uma playlist, dá-lhe relevância à parte e ao todo. Portanto, a playlist fica mais rica com o vosso vídeo, e o vosso vídeo fica mais rico, porque faz parte da playlist e dá-vos autoridade. Depois temos as tags e as notas. As tags são palavras-chave. Vocês têm o título, têm a descrição, e depois têm as palavras-chave, que eu até vos posso mostrar aqui um bocadinho mais informação sobre isto. As tags e as notas são importantes. As tags são palavras-chave que devem ser complementares à informação que carregaram. As notas, que devem ser adicionadas para ter interação nos vídeos. A interação nos vídeos, vocês podem fazer adicionando links para outros vídeos, para playlists, subscrever o canal, links para o vosso website, mas atenção, que só conseguem ligar por um link dentro do vídeo para o vosso website, se validarem o vosso site. Para isso, basta que o login do Google Webmaster Tools, seja o mesmo que o YouTube, ele faz uma validação automática. Têm que pedir a validação do site. Isto é um promenor muito importante. Já agora deixem-me mostrar-vos estes detalhes que eu estava a referir, porque acaba por ser muito interessante. Como podem ver, eu fui aqui a avançadas, aliás, eu vou partilhar o link direto. Para ser mais fácil para vocês, vou aqui ao chat. Vou aqui ao chat e partilhei agora aqui no chat o link direto para vocês irem às funcionárias avançadas. E no meu caso, eu até vou colocar aqui o slide inteiro. Como podem ver, eu tenho aqui, associei um site de vascomacos.net. Ele diz, é exito. Porquê? Porque eu fiz a validação, o meu login era o mesmo. Mas se não for o mesmo, não tem problema, conseguem validar. Têm que colocar o código no website, como fazem uma validação com o Google Webmaster Tools. Tenho aqui também Analytics, tenho aqui uma série de informação. Mas esta validação que fazem aqui vai-vos permitir, eu vou agora aos vídeos, para vocês verem, fazer uma coisa muito interessante mesmo, que muita gente desconhece. Eu vou aqui, por exemplo, a este vídeo, eu vou, clico aqui no botão ao lado do editar, e vou a notas. E aqui, estas notas que eu estava a referir, é aqui que vocês devem adicionar. E eu vou, por exemplo, aqui, vou adicionar um tipo de nota. Temos vários tipos. Elas são, mudam quase sempre a forma, as funcionárias são parecidas em quase todas. Não há muitas diferenças, algumas, mas nada de extraordinário, que justifique, neste caso, referir. Portanto, escolhi uma nota, vou escrever aqui um texto, por exemplo, vejam mais informação, ou veja artigo completo. Aqui. Vou colocar, normalmente coloco no tamanho maior, para as pessoas conseguirem ver bem. Posso aqui esticar um bocadinho. Podemos mudar aqui a cor de fundo, vou colocar, talvez branco, a cor de fundo. Vamos tentar, por exemplo, aqui um verde claro. Muito bem. Posso colocar aqui. Como vê, fica com a visibilidade. E agora que eu adiciono o link, eu posso ligar para outro vídeo, seja meu ou não. Posso ligar para uma playlist, para um canal, para um perfil ou página Google+, que é muito interessante. Eu costumo fazer para a página Google+, para ter subscritores, que é importante. Para subscrever o vosso canal, podem dizer, subscreve ao meu canal, e depois colocam a etiqueta e a pessoa se inscreve. Para um projeto de engressão de fundos, aqui tem que ser para sites que fazem a engressão de fundos. Existe, se vocês clicarem aqui, e se forem estar a mais, tem a lista dos projetos elegíveis, por exemplo, se forem uma associação sem fins lucrativos, de caridade, etc. Website associado. É esta opção. Onde vocês vão colocar o site, só vão conseguir colocar o vosso site, que associaram há bocadinho. E têm que colocar o HTTP. Por isso é que ele está a dizer agora que ele aceita o link, porque é rigorosamente igual àquilo que eu validei. Pode haver aqui um truque, não recomendo muito que o façam, mas é possível. Vocês podem fazer um redirect no servidor, em que, por exemplo, vascomarcos.net barra o URL que quiserem e redireciona para o outro site. E é o servidor que faz o redirect, e o site base é o mesmo que foi validado. Mas, digamos que isto não é a melhor experiência para o utilizador, porque pode ir para um site que não seja muito relevante. Portanto, façam isto com alguma consciência e relevância e pensando na experiência do utilizador. E depois temos merchandising aqui para bandas, outro tipo de organizações que vendem merchandising, também só para sites elegíveis. Portanto, como podem ver, existe aqui um grande nível de interação através dos vídeos e que recomendo que vocês possam explorar. Eu gosto muito destes links. Só há uma limitação para já, é que as notas que vocês adicionam aqui não funcionam em smart TVs nem mobile. Mas o YouTube já disse no final do ano passado que está a desenvolver, não sabemos ainda se são estas notas ou uma outra tecnologia, que vai ter a interatividade dos vídeos em todas as plataformas. Já deviam ter resolvido isto, na minha opinião. Já vai estar demais, mas estão a tratar da situação. Eles publicaram no blog do YouTube. E, portanto, voltando aqui aos nossos slides. Vamos ver aqui, portanto, adicionar pela lista, as notas e o fator novidade. Portanto, um vídeo que é fator novidade acaba por também ter bastante prioridade. Sobre tópicos e assuntos, foi um exemplo que falei há bocadinho, um tópico mais genérico e um assunto mais específico, no caso de Photoshop me dá fundo a uma foto. Temos as sugestões do YouTube. Eu vou-vos mostrar aqui uma ferramenta que dá-lhe uma série de informação sobre isso. Estas ferramentas que vocês já conhecem de Céu, o Google Suggest, o Google Suggest, o Google Trend, o Google AdWords, o Google AdWords, que são as ferramentas básicas de keywords que se aplicam igualmente para o YouTube. Fazer research de keywords para ver que keywords vão utilizar no título, na descrição e nas tags. Portanto, aplica-se a mesma tática para conteúdos. Uma coisa que eu gostaria de referir é que o YouTube até novembro de 2014 tinha uma ferramenta que era o YouTube Keyword Tool. Tal como tem o Google AdWords, o YouTube também tinha. Foi descontinuada essa ferramenta porque foi integrada no Google AdWords. Não foi exatamente igual, mas houve algumas alterações. Ferramenta mais próxima à substituta, não oficial, é esta que eu estou a mostrar aqui, que é keywordtool.io barra YouTube. É uma ferramenta de referência para keywords, para YouTube, como pode haver também para Google, para Bing e para App Store, para aplicações, para ver que nomes vocês devem colocar no título de aplicações, descrição, etc. e para o YouTube vocês podem ter, por exemplo, no Brasil, em português, colocar em keywords e depois há uma série de sugestões de keywords para vídeos. Portanto, uma ferramenta sem dúvida nenhuma a guardar e utilizar para vídeo. Neste caso, vídeo no YouTube. Em relação à descrição, no adentro de repetir o título, um call to action é importante. O call to action pode ser subscreva-me ao canal, visite-me ao website para mais informações, siga-me nas redes sociais, teres vários links, mas sempre, sempre um call to action na descrição e também no vídeo, quando é um vídeo de gravação que vocês fazem como um webinar, também ter um call to action para subscrever o canal. Depois, também vocês podem fazer o apelo na descrição para a pessoa fazer o gosto no vídeo, para partilhar o vídeo, para comentar. Também é uma boa tática, tal como no vídeo, para subscrever o canal. Podem ter ofertas, por exemplo, fazem um webinar sobre, por exemplo, o vídeo marketing, como estamos aqui a fazer agora e depois na descrição do vídeo podem ter ofertas para vouchers de desconto para formações, para produtos, para serviços, etc. É sempre bom porque a pessoa se gostou daquela formação grátis pode querer mais ou está disposta a pagar. Este pormenor do link que vos falei há bocadinho está aqui, tem que ter o HTTP para ser clicável, portanto, este pormenor é muito importante. E pode ter um resumo que é fantástico. Uma das coisas que eu gosto de ver nos vídeos, antes de ver um vídeo, por exemplo, de 40 minutos, no caso deste webinar, que terá mais ou menos a duração de 40 minutos, antes de o ver, eu se calhar queria ver um resumo em seis linhas do que é que vai tratar para ver se é aquilo que eu procuro. Não custa muito fazerem isso porque sabem o que é que vão tratar e facilita muito o utilizador e, portanto, melhor experiência, melhor otimização. Os comentários é muito importante, a densidade da conversa, o envolvimento, que palavra-chave, se as pessoas estão a gostar dos vários comentários, está integrado com o Google+, e aparece a notificação quando as pessoas respondem, não apagam os comentários, a não ser que seja algo realmente inadequado, enfim, algo spam puro ou outro tipo de situações muito extremas, de outro modo. Eu tenho em muitos vídeos meus pessoas a dizer que não gostaram de vídeo, nos comentários, tudo bem, a maioria gosta, portanto, é muito normal, aliás, já li até vários artigos sobre isto, que é, o YouTube e o Google acham muito estranho se um vídeo não tiver comentários negativos ou não tiver o não gosto, portanto, não gosto, porque é impossível agradar a todos, para melhor que esteja o trabalho, a não ser que seja um trabalho deslumbrante, mas mesmo assim, é muito difícil agradar a todos, portanto, o Google sabe disso, o YouTube sabe disso, e portanto, vai achar estranho se vocês verem muitos vídeos, tudo 100% positivo, vai achar aí que há algum procedimento que não está muito bem. Portanto, não remover críticas, quando alguém critica, eu deixo estar, deixo tenho fundamento e até respondo, agradeço, ou se é um erro, digo ok, vamos corrigir, se achamos que não é válida a sugestão, dizemos ok, obrigado pela sugestão, e não achamos válida. Mas responder sempre é importante, como nas redes sociais, em geral, como no Facebook, responder sempre é uma boa prática. E a velocidade de likes e dislikes com um rácio interessante, uma coisa é ter 100 likes e 2 dislikes, outra coisa é ter 100 likes e 90 dislikes, aí quer dizer que já há muita gente que não gosta também. e podem pedir isso também nos comentários. Em relação ao canal, vocês podem e devem enviar vídeos com muita frequência, novos vídeos, conquistar cada vez mais subscritores, já agora sobre subscritores, até posso-vos mostrar aqui rapidamente. No meu site, tem aqui um exemplo, ok, este eu vou deixar, eu vou colocar aqui, tem aqui um exemplo que eu utilizo isto em todos, ou quase todos os meus sites, acho que é uma tática muito interessante para vocês terem mais subscritores. Se vocês tiverem o site, imaginem, com 500 visitas por dia, como estão a ver aqui nesta área lateral, estou a ver aqui este botão do YouTube, este botão do YouTube que está aqui, que eu estou a passar o rato, portanto, basta googlarem por YouTube widget, ou YouTube button, e vocês conseguem um código para inserir aqui, eu coloquei este canal, esta zona pequena, mas é possível colocar maior, como no tipo Facebook, quem vem ao vosso site pode subscrever com um clique o canal do YouTube. Eu desde que coloquei em vários sites para subscrever, este é um dos nossos canais, temos alguns canais com mais subscritores, notei que o crescimento aumentou, portanto, se vocês têm um site com 100, 200 visitas, outros com 500, há uma porcentagem de pessoas, embora que baixa, que subscrevem, mas lá está, é mais uma fatia de subscritores que vocês conquistam no website e não ficam só dependentes do YouTube, portanto, podem e devem fazer isto, tal como fiz aqui para outras redes sociais, para o Google+, para o Facebook, enfim, para o Twitter, para o Instagram, para o Pinterest, portanto, para as várias redes sociais, quem está a navegar, vai seguindo diretamente aqui, substar dos materiais que estão a ser partilhados neste bloco, neste caso, é um exemplo de um bloco. É importante estar bem personalizado graficamente e uma boa organização de categorias, uma descrição do canal e do trailer. Este pormenor passa despercebido, eu queria mostrar também aqui, passa despercebido, especialmente para quem está a iniciar. eu vou aqui à opção painel de controle e vou-vos mostrar aqui, vou aqui ver canal, há aqui uma opção, eu vou colocar aqui a tela completa para verem, aqui este lápis por baixo da capa, já agora tem que ter uma capa, ter uma miniatura, este trailer que está aqui, esta organização, só acontece porque se formos aqui, este lápis por baixo da capa, editar a navegação do canal, esta opção tem que estar ativa, por defeito não está, atenção, verifiquem se está, depois de ativarem, vão conseguir colocar um trailer, que arranca automaticamente quando alguém entra no canal e vão conseguir também, como tenho aqui definido, quando entram, quando tenho eventos no YouTube aparecem aqui e definir aqui uma série de planilites, portanto, fica um canal organizado. Isto é importante e também faz parte da otimização do próprio canal, tal como, acerca de este textinho que está aqui, muito importante, esta integração com estas redes sociais todas, que também fiz, tudo isto conta para a otimização do vosso canal. Portanto, tenha em consideração todos os pequenos detalhes. E também é importante vocês, a par disto, no seguimento disto que foi referido, fazer de vosso canal uma marca, portanto, o aspecto, o tipo de vídeos, os conteúdos, terem um cuidado com a consistência e com a expectativa gerada da marca, se vocês estão a representar uma marca, em último recurso são vocês, vocês são uma marca ou devem-se trabalhar como uma marca e, portanto, mantenha algum tipo de coerência, se for necessário criar vários canais. Por exemplo, o que foi o que eu fiz, acabei por fazer criar vários canais, porquê? Porque tinha o canal Vasco Marques, Martin Digital 360, depois o canal para o WordPress, portanto, tinha tantos vídeos a produzir, que para corresponder às expectativas do meu público comecei a organizar de acordo com temas, uns sobre drones, outros sobre a GoPro, outros em inglês, para fidelizar um tipo de público específico, tal como se faz nos blogs, portanto, a tática é idêntica. E vocês podem criar vários canais, neste momento, podem criar vários canais de YouTube apenas com uma conta Google e recomendo que o façam para testar vários tipos de conteúdos de acordo com a política de comunicação que definem por um canal. Se aquele canal é de marketing digital, é marketing digital. Se é só sobre SEO, por exemplo, então não falar só sobre SEO. Se é sobre marketing digital, não falar de SEO e de outras coisas. Portanto, podem definir qual é o foco do canal. Define mesmo de vocês. Podem e devem carregar miniaturas que podem estar alinhadas com o branding da própria marca ou da empresa e tem uma resolução de 120x90 pixels. Portanto, naturalmente, vocês devem carregar em Full HD esta imagem, mas ela, quando aparece, será nesta resolução, em vídeos sugeridos. Portanto, vocês devem otimizar para que seja legível nesta resolução. Por isso é que, se reparem, vou dar um exemplo mais uma vez da porta dos fundos, eles colocam precisamente texto muito grande em duas linhas até, uma única palavra em duas linhas. Para ser muito atrativo, não tem que fazer nenhum esforço para ler, incluindo no mobile. Portanto, esse é um pronomar muito importante de terem-se cuidado. Hangouts. É muito importante vocês fazerem hangouts. Hangouts, basta vocês irem ao YouTube. Deduzo que muitos de vocês já fizeram hangouts, mas, para quem ainda não fez, eu estou neste momento no meu canal de YouTube. Na minha opinião, das ferramentas mais revolucionárias dos últimos tempos, foi o canal do YouTube, a opção de carregar, e agora vão à opção que diz difundir em direto. Carregam em difundir em direto e começam a partir daqui um hangout em direto que as pessoas podem participar, sem limite de pessoas que vêm, e limite de até 10 pessoas em simultâneo neste hangout, e fica gravado no YouTube automaticamente. Portanto, imaginem que é uma espécie de um Skype, mas melhor que o Skype, porque podem transmitir e gravar no YouTube, partilhar ambiente de trabalho, Google Docs, slideshare, ter um whiteboard, tudo. Portanto, convidem especialistas, por exemplo, na área do céu ou em outras áreas. Podem convidar para um hangout, fazem essa transmissão em direto, podem colocar uma landing page, por exemplo, podem colocar uma inscrição com um formulário, o que entenderem, porque fica logo disponível no YouTube e é facilmente partilhável nas redes sociais. têm um efeito de maior propagação. Também pode dar para formações internas de uma organização. E quem assiste pode colocar questões e quem está no hangout, vão chegando as questões e vai assinalando a questão que está para responder, ficam a ver e, portanto, depois ao ver a gravação, essas perguntas vão ficar alinhadas com a reprodução. Se eu carregar aquela pergunta, automaticamente passam para o momento do vídeo que foi respondido. esta sincronização entre perguntas e respostas em vídeo está muito bem feita. Na minha opinião, é das ferramentas mais interessantes que a Google lançou nos últimos anos. Depois, existe também a possibilidade de vocês no próprio YouTube poderem, aqui na opção que diz Programação Incorporada, nas vossas definições, vocês ativarem em todo o vídeo um logo de branding que aparece no canto superior direito e ao passar o rato subscreve o canal, bem como, nesta parte de baixo, uma espécie de anúncio vosso em que pode remeter para um outro vídeo sugerido vosso. O que é uma boa tática antes que a pessoa abandone o vídeo e vá ver as sugestões de YouTube, vá ver as vossas sugestões. Portanto, é uma boa tática. Isto já falamos. Depois, temos o editor, se vocês forem a este endereço, precisamente, youtube.com.br editor, vocês podem editar vídeo online, só os vídeos que vocês carregam. Portanto, carregam um vídeo ou vários vídeos, podem fazer uma edição básica, mas chega para muitos casos. Em alguns casos, eu utilizo. Carregam os vídeos, conseguem fazer corte, adicionar imagem, vídeo, legenda, transições, áudio, conseguem fazer aqui mistura de vários e depois ele produz num novo vídeo. Nunca substitui um vídeo. Portanto, depois de carregar um vídeo para o YouTube, não é possível alterá-lo ou editá-lo, a não ser correções básicas que o YouTube permite fazer. Edição em si gera sempre um outro vídeo. Portanto, é uma boa ferramenta. Tenho aqui um exemplo do canal do YouTube. Não sei quem é este canal do YouTube, não faço ideia, não sei se vocês reconhecem. É o meu canal do YouTube. E tem aqui um... Vocês podem já agora subscrever o canal em vascomarques.net barra YouTube. Eu fiz um link personalizado e se forem a este link ele automaticamente subscreve o canal. Portanto, é já agora uma boa tática de subscrição de canal. E podem ver essa informação nesse link. O YouTube Analytics é uma ferramenta que eu recomendo que vocês vejam qual é a taxa de retenção e que vídeos têm mais retenção, que vídeos têm mais partilhas, o pico de visualizações, onde ocorreu, origens de tráfico, locais que estão a ser vistos no vídeo. Portanto, tal como vocês veem no Google Analytics, devem também, do vosso site, neste caso, devem também no YouTube ver o YouTube Analytics que agora se chama e o Google Analytics também, no próprio YouTube. E tem imensa informação, muito, muito rica, muito rica, um nível de detalhe quase tão profundo como o Analytics do website. E o que eu recomendo é, em função disso, vocês vão ficar surpreendidos com informações que vão ver lá, muito interessantes, agir em função disso. Localizações, informação demográfica para conhecer o vosso público, que tipo de vídeos desperta mais interesse, essa informação é muito, muito valiosa para vocês. E tenho quase a certeza que vão ficar surpreendidos que são dados que vocês não estavam a esperar, tal como nas redes sociais, publicações mais vistas, ou no vosso site, o post mais visto. Portanto, são sempre informações que temos que ver. Por fim, gostaria também de vos deixar, não é o último slide, mas estamos a terminar, esta aplicação que acho muito importante, o estudo de criação do YouTube, uma aplicação fundamental, eu tenho aqui até instalada no smartphone, ela é fundamental porque vai-vos dar a informação, vou ver se vos consigo mostrar, dá-vos a informação, é mesmo um gestor de comunidades do YouTube. e por isso, como tal, vocês conseguem, com muita facilidade, ver todos os comentários e, depois de vocês verem os comentários, respondem aos comentários, veem também a analítica, resumida, analítica, comentários, e, portanto, a informação sobre a comunidade. Portanto, pensem no estudo de criação do YouTube mais ou menos como um gestor de páginas de Facebook, não é rigorosamente igual, mas pensem nesse sentido, porque vocês conseguem, assim, estar a par de tudo passando na comunidade. Quanto mais interagirem com a comunidade, mais relevância conseguem ter. Portanto, vamos ter também novidades aqui nesta página do Facebook, no videomarting.pt, podem ver aqui todas as publicações diárias que fizemos sobre o vídeo marketing. E deixo também, agora para terminar, aqui algumas ferramentas para a criação de vídeo, que é o estupeflix.com, que permite editar vídeo online. Portanto, ele carrega os vídeos das redes sociais, ou do Dropbox, ou do Google Drive, onde vocês quiserem. Tem vários temas, tem uma versão grátis, muito interessante, em que podem fazer o vídeo online, sem instalar em um software. O estupeflix também tem o e-video e também tem uma outra que é o e-dio. Há o e-dio, o e-video e o estupeflix. Existem muitas mais, mas estas já são bons pontos de partida para criarem vídeo. junto com aquela do YouTube, junto com a e-video, que também tem aplicação para o mobile, vocês têm algumas ferramentas essenciais para criar vídeo. Claro que quem dominar o outdoor Premiere ou After Effects, tanto melhor, porque há por ter ferramentas mais poderosas. Deixo por fim, links sobre alguns websites, no site pessoal, vascomarcos.com, da minha empresa, webtubeins.pt, o meu canal de YouTube, podem se inscrever, vascomarcos.net.br e YouTube, o marketing digital 360, do livro marketing digital.com, o livro que publiquei, e também do meu Facebook. Encontra-me agora ao dispor para alguma questão que queiram colocar sobre vídeo marketing, sobre vídeo SEO, ou outro tema de marketing digital que esteja ligado a algum modo ao tema que apresentamos hoje. Fernando. Muito obrigado, Vasco. Muito útil e interessante saber mais sobre todas as possibilidades da marketing de vídeo. Muito interessante. Chegamos ao tempo para perguntas. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever no panel de controle ao lado direito no menu das perguntas. Sim, eu acho que realmente é muita informação. Muitos de nós temos que pensar nisso. É verdade. Sim, é verdade. Bom, se eu vejo que não teremos muitas perguntas, eu só tenho que dizer muito obrigado ao Vasco por sua apresentação. Nós estamos muito agradecidos com você por aceitar nossa invitação e eu acho que por dia de hoje isso é tudo. Muito obrigado, Vasco. Muito obrigado, Leo. Muito obrigado. 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 Obrigado.